Seu amor, pobre homem, e tão bom homem que era Era tão bom homem, 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 era tão bom Seja só, sem o marito Amb isso os demonstra onde chega a caminhar Quando ele é um meeting de verdade Era tão bom, era tão bom homo Era tão bom, era tão bom homo Però avui se é mort Era tão bom, era tão bom homo Era tão bom, quina mala sorte Era tão bom, era tão bom, era tão bom Era tão bom, pero avui se é mort Vai provar uma joia Miga do carro, para ir se está soleta, eu te amparo. E ele vai posar um piso a Gran Via, muitas nits anava a fer-lo e companhia. Já em direi um si um homem ple de obrigações tem esses detalhes, essas atenções. E era tão bom homem, era tão bom homem, era tão bom homem, mas hoje sa mort. Era tão bom homem, era tão bom homem, era tão bom homem, era tão bom homem, quina mala sorte. Era tão bom homem, era tão bom homem, era tão bom homem, però avui sa mort. Ja totes les dones que la vida maltractava, a totes es pot dir que a totes ajudava. Per totes tenia una o dues hores, sempre ha costat elles, mai deixant-les soles. Només les deixava quan eren balletes, lluny dels perills i les patinadetes. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Un gripau que surt amb la mullena Ve cap a mi i em diu així Pere, Pere de la cullera T'has quedat sol com un cargol I eren Déu meu A sota la figuera Fluja que cau Adeu, siau Adeu, adeu Adeu al temps Al temps de primavera Au, 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 au I eren Déu meu I tot se'n van anar I m'he quedat ballant Al cha-cha-cha La primavera potser no tornarà Però jo ballant al cha-cha-cha Oh, que bé, que bé que sí està Ballant, ballant al cha-cha-cha Ballant, ballant al cha-cha-cha Au, mi, 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 mi Au, mi, 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 mi Au, mi, 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 mi Tchau, tchau.